Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro da Refrição Ar Condicionado, Vinhedo Mostrando mais dois carros que a gente vai liberar aqui para os clientes Primeiro a Porsche, carreira Raríssimo carro, ainda mais com ar condicionado Muito difícil ver esse carro com ar condicionado E aqui um brinquedinho do nosso amigo Antônio Em parceria com a mecânica Allen É o mesmo dono daquela caravan verde pessoal Quatro cilindros turbo que estava aqui A gente fez aquela caixa evaporadora monocromático marrom Bem bonita para o painel dela Esse é o mesmo dono desse carro aqui Ele estava com esse projeto lá na mecânica E já nos encaminhou aqui para fazer a instalação Eu vou explicar daqui a pouquinho o brinquedo aqui para vocês Bom, vamos para a Porsche aqui A Porsche lá já tinha ar condicionado Porém estava cheio de problemas Tanto parte elétrica, vazamentos E o compressor O compressor a gente não conseguiu arrumar Teve que substituir Então o cliente autorizou A gente importou aí O compressor da Porsche Já está instalado aqui nela Funcionando, gelando Testado Daqui a pouquinho vai ser entregue também Para o dono Olha o brinquedinho pessoal Show né Vamos funcionar aqui um pouquinho ela para vocês verem Bacana né Muito raro ver esse carro Ainda mais com o ar condicionado Show Vou pegar o termostato aqui para vocês verem Termômetro Já está gelando Bacana né Prontinha Vamos ver quanto está na oficina Aqui ó Deve ter uns 33 Por aí pessoal É isso aí ó 30 Mais ou menos uns 30 30 graus 31 Legal Bom, vamos desligar ela aqui E vamos para o Opala Está todo mundo curioso já para ver esse Opala né Faz um tempinho que ele está aqui para a gente desenvolver o sistema Quem nos acompanha no Instagram tem visto esse carro Seis bicos de injeção Motor todo forjado Trabalhado aí pela mecânica Allen Freios também Tudo de Audi nesse carro Bom, e aí o que acontece O carro não cabia mais o compressor original aqui ó Também acho que é bobina de áudio isso aqui O compressor não cabia mais aqui Normalmente o compressor fica localizado nessa parte aqui Não cabia mais E aí como a gente fez aquela cara Vamos para ele com o compressor elétrico Ele decidiu aí também colocar o compressor elétrico aqui no Opala dele Então a gente utilizou todo o sistema original do carro Foi tudo revisado essa parte O filtro é novo A gente colocou um novo Condensador aqui na frente também a gente fez um novo Do ar-condicionado O dele estava bem ruimzão Então a gente já decidiu fazer um novo de alumínio Que também fica muito melhor né Cadê o compressor? O compressor está igual a caravan dele A caravan dele está do mesmo jeito O compressor embaixo do paralama Pode ser feito uma proteção ali ainda de lata Porém o compressor ele é blindado tá Ele é todo selado Não tem problema nenhum Pegar água, nada Porque ele está bem protegido ali Cochina e borracha Tudo certinho ali nos pezinhos Tá bom? Igual a caravan que tem no nosso vídeo no canal Quem quiser ver lá no canal Como ficou a caravan dele pessoal Só procurar aí no playlist Legal? Esses dois meninão aqui são meus Tá? Esses aqui não é para instalação Eu resolvi trazer um pouco o carro para cá Porque fica lá em casa Eu acabo não usando ele O vermelho fica aqui já Já é a casa dele aqui o vermelho Que é meu também E aí agora eu resolvi trazer um pouquinho o laranja para cá Para poder andar um pouquinho com esse carro Tá bom? Bom Olha que maquininha Legal né Porschezinha Carreira bem bacana Opala lindão Nesse tom de azul Vamos funcionar Essa bela mecânica Vamos lá Bom Funcionou o motor Comando original Comandinho original Acionou aqui a ventilação Acionou o sistema de ar-condicionado Tá? A gente manteve todos os comandos Original do carro O ar Saindo também Na parte Original Aqui do carro Gelando muito Tá pessoal? Vai demorar um pouquinho Bom A caixa evaporadora O que é o diferente dela? Normalmente na caravan Vocês viram que a gente montou A caixa evaporadora aqui dentro A eficiência de gelar dela É muito mais rápido Aqui a gente está usando A caixa evaporadora Toda original Lá na frente Então assim Ele gela Porém Ele demora um pouquinho mais Por que? Aquele motorzão ali Esquenta pra caramba Tá? Então A caixa evaporadora Está do lado Do motor quente ali Mas está gelando Super agradável Cada vez abaixando mais A temperatura aqui dentro Opa Desligou aqui pelo Segredo Vamos lá de novo Vai ter um alarme Deixar ela trabalhando um pouquinho Mostrar o motor lá pra vocês Só que eu vou ter que apertar O alarme de novo aqui Vai balançar um pouquinho Pessoal Pronto Olha a orquestra aí Do motorzão Legal hein Ar condicionado funcionando Não tem problema nenhum Não pesa no motor do carro Compressor elétrico Ali embaixo Sem problema nenhum Utilizar ali Deixo confirmado isso Ó Já está gelando o filtro aqui Já do retorno Isso aí pessoal Pra quem gostou Não esquece Deixa o likezinho aí No vídeo Estamos sempre com novidades Vai ter carros chegando aí Essa semana Pra vocês Também Quem quiser seguir a gente Lá no Instagram É Refri som ponto ar condicionado Segue lá o dia a dia Da oficina Metindo nesses Carros normais Aqui né Do dia a dia E o diferencial nosso É de manutenção E instalação Pra carros antigos Sempre com novidades Pra você Primeiro Opala Com o compressor elétrico Trabalhando no sistema Original Com ar condicionado Vamos ver no duto de carro Que é o mais fraquinho Que sempre fica Ó lá E abaixando Beleza meus amigos Não esquece Deixa um joinha pra gente Até o próximo vídeo Obrigado a todos Por nos acompanhar